Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal Descoberta vem trazendo os 10 lugares mais lindos do mundo, parte 2. E se você ama viajar, esse vídeo foi feito pra você. Começando com o Parque Estadual Terra Ronca. O Parque Estadual da Terra Ronca é uma unidade de conservação, criada em 1989, abrangendo uma área de aproximadamente 57 mil hectares, e é gerido pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O parque é reconhecido por sua rica biodiversidade e por mais ou menos 150 cavernas catalogadas, o que o torna um dos maiores complexos cárticos do mundo. Algumas dessas cavernas são consideradas entre as maiores do Brasil e do mundo. 2. Sablas, Panamá. Gunayala é um território indígena governado pelo grupo indígena Guna. O território é composto por uma estreita faixa de terra no lado caribenho do país, além de um arquipélago de 365 ilhas, das quais apenas 50 são habitadas pelo povo Guna. As ilhas em Gunayala também são conhecidas como as Ilhas Samblas, consideradas um dos principais destinos no Panamá, graças à sua beleza natural bem preservada e administrada pelo povo nativo Guna. 3. Antelope Canyon. O Antelope Canyon é um dos cânions estreitos mais visitados e fotografados do sudoeste americano. Está localizado nas terras da Nação Navaja, no Arizona. O Antelope Canyon consiste em duas formações separadas, referidas individualmente como Upper Antelope Canyon e Lower Upper Antelope Canyon. Esse maravilhoso cânion foi formado pela ação da natureza por milhares de anos. É um lugar sagrado para os indígenas Navajo e um dos destinos preferidos pelos turistas na região. Ninguém sabe exatamente quando ele foi descoberto. 4. Machu Picchu. Machu Picchu é um sítio arqueológico localizado no Peru, reconhecido como uma das maravilhas do mundo moderno. O lugar é impressionante sob inúmeros aspectos e merece entrar na sua lista de destinos para ser desbravado ao menos uma vez na vida. Exalando uma energia incrível, é um museu ao ar livre e uma verdadeira aula de conhecimento. 5. Baja, Califórnia. Aproveite o mar e o sol no estado mais setentrional do México. Encontre quilômetros de costa, locais para a prática de surf, vinícolas e alguns dos melhores tacos de peixe da região. Localizado na parte norte da península com a qual compartilha seu nome, o norte de Baja, Califórnia, é ladeado por águas cristalinas. O Pacífico a oeste e o Golfo da Califórnia a leste. Descubra praias, enseada e locais para a prática de surf, explore pequenas vilas e desfiladeiros monumentais e desfrute da vibrante agitação de cidades dinâmicas. Mexicali é a cidade capital do estado e fica convenientemente na fronteira da Califórnia. A cidade tem uma intrigante fusão cultural e uma rica herança chinesa, bem como um fantástico cenário artístico local e tradições culinárias. 6. Portofino, Itália. A cidade de Portofino é um dos principais destinos turísticos na Itália, localizada na região da Ligúria, na província de Gênova, terra natal do explorador Cristóvão Colombo. O vilarejo fica às margens do Golfo de Gênova, também conhecido como Riviera Italiana, região que se estende desde o mar até a cadeia de montanhas dos Alpes Marítimos e Apeninos. É muito lindo. 7. Palau, Macronésia. Palau é um dos destinos de snorkeling e mergulho mais famosos do mundo, devido à abundância e riqueza da sua vida subaquática. Recifes de coral, buracos azuis, naufrágios em tempo de guerra, cavernas escondidas e túneis, peixes e criaturas marinhas raras e alguns milagres da evolução, moluscos gigantes a pesar 250 quilos. Mas nem só de água se fazem as atrações deste país da Micronésia, perdido no meio do Oceano Pacífico. Em terra sobram as ricas flora e fauna, que se fazem de aves exóticas, rocas, crocodilos, manguezais e orquídeas. E as belíssimas ilhas desabitadas Rock Islandes. 8. Capadócia, Turquia. A Capadócia é uma região da Turquia com belezas naturais e históricas. A área é composta por diferentes cidades e vilas. É inquestionável que a Capadócia tem uma beleza singular. Sua paisagem é formada por vales coloridos, dobraduras e interessantes formações, conhecidas como chaminés de fada. Quem nunca viu uma fotografia do céu azul da Capadócia cheio de balões sobrevoando sua zona rochosa e não imaginou fazer um voo por lá também? Difícil resistir a esse desejo. 9. Lisboa, Portugal. Lisboa, a cidade das sete colinas, é para se admirar de camarote. E são vários os mirantes espalhados sobre ela. Cada um com uma vista particular. Todos eles com uma paisagem encantadora. A capital portuguesa surpreende vista de cima. E é igualmente linda quando se revela por entre suas ruelas históricas, as bem conservadas calçadas de paralelepípedo em preto e branco. Os azulejos que colorem as paredes e os tantos caminhos ladeira acima para ouvir o fado e abaixo para viver o agito do dia a dia de uma metrópole europeia. Um dos destinos internacionais mais desejados pelos brasileiros. Lisboa oferece a facilidade do idioma e preços mais acessíveis se comparados aos de outras cidades do continente europeu. 10. Maraú, Bahia. A maré baixa anuncia o início de mais um belo dia na Península de Maraú, um dos mais lindos destinos do litoral sul da Bahia. É hora de mergulhar nas piscinas naturais e aproveitar o visual paradisíaco da praia de Itaipu de fora. Há poucos quilômetros de lá, lanchas e barcos chegam à Barra Grande, onde o Pierre recebe viajantes em busca de sossego em meio a cenários esplêndidos naquele pedacinho da costa do Dendê. A Bahia tem mesmo praias dignas de causar paixões e a Península de Maraú, junto com Barra Grande, é dessas paixões que viram casamento. Quem vai, sempre volta outra vez. Sendo assim, se está com viagem marcada para a região da Península de Maraú e Barra Grande na Bahia, prepare-se para incluir mais um destino à sua lista de praias para toda a vida. Diz aí pra mim, curtiram o conteúdo? Se sim já vai deixando o seu famoso like, e é lógico, não deixe também de se inscrever no canal. Um grande abraço em todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.